Então, resumindo, eu vou falar uma parada que o Xande não pode falar. Eu não sei se o Pava pode falar. Por quê? Mas se tu quiser ser jogador bom, de CBLOL, de outro FPS, de Valorant, tu não pode ser burro, porra. Jogador burro, não vai arrumar nada, nunca. Jogador bom, ele, velho, naturalmente é um cara inteligente. Ele pode não ser isso e aquilo, mas dentro do jogo ele tem que ser um cara inteligente, velho. Não tem como, velho, você ser uma mula dentro do jogo e ter sucesso, velho. Aqui acabou. Isso aqui não é mais um time. Isso aqui são jogadores, não vou falar do time. O time é ruim. Os jogadores são bons. O time é horroroso. Os jogadores são bons. É exatamente esse o conceito que eu tô falando. O Outsiders não joga nuke. Cloud9 não joga nuke. O Outsiders veta primeiro. Por que o Outsiders vai dar o veto primeiro nuke? Você sabe se os caras também não jogam. Pelo menos bota um medo nesse Cloud9 aqui, porque existe um mundo onde esse Cloud9 fica com medo, veta nuke e abre o pique pro Outsiders. Então, mano, é time tier S que não considera isso, maestro. Tipo assim, caramba, mano. Será que não dá pra eu ser um pouquinho mais pilantra? Porque vê aquele rolê tipo... Eu não jogo inferno. Eu não jogo verpes. Inferta primeiro. Ai, ai, como é que sobra? Mano! Não é possível! A comissão técnica desses caras é psicólogo, é fisioterapeuta, é coach, analista, é CEO. Mano, como é que não tem um c... pra pensar num bagulho desse, mano? Perdão estar esquecendo alguém. Sim, mas eu tenho uma confissão a fazer, velho. E é uma confissão triste, velho. Eita, craque. Eu não tenho um melhor amigo como o Apex tem nos I.U., velho. Vamos aplaudir a amizade, mano! Mano, eu queria, mano. Eu vou morrer sem ter um amigo desse, velho. Mas é muita amizade, mano. É brincadeira, velho. Isso aí é pra botar os dois no mesmo caixão de mão dada. Que que é isso? Que amizade é essa, velho? Tiaguinho chora. Amizade é tudo. Tiaguinho, você não tem noção do que é amizade entre Apex e I.U., velho. Mas, mano, eu não lhe tanco mais sistema fúria. Eu não lhe tanco, meu irmão. É 15 rounds seguido, ruxando, meu irmão. E a trocação comendo nos primeiros segundos. Assim, mano, eu, que eu, sabe... Eu vou falar... Mano, vou mais uma vez. Mano, eu admiro isso. É a temperada inicial. Mas, assim, por exemplo, o Arte. Eu, nesse M-Colônia, teve algum momento que o Limim e o BT falaram com o Arte ali. E ele falou uma coisa que eu concordo total. Mano, quando o negócio não tá legal, não existe jogo rápido, jogo lento, jogo isso, jogo aquilo. Existe derrota. Com certeza. E quando tá legal, talvez não exista jogo rápido, jogo lento, existe vitória. A questão é só que, com todo o respeito do mundo, mas o Arte me falar que jogo lento é uma opção fúria, mano, só se eu tô cego vendo o jogo, velho. Porque, assim, o fúria, pra mim, é um time que, mano, ganha... Ele falou isso? Falou. Tipo assim, ah, que não adianta jogar lento, ou isso, aquilo... Mano, só se eu tô cego vendo o jogo. Ah, não, essa parte do não adianta, eu ouvi, eu ouvi. Tá ligado? Então, assim, o melhor fúria e o pior fúria sempre são o mesmo fúria. É, o sistema fúria. É uma apertação de W sem parar. E, às vezes, eu fico... Eu fico, velho... Eu fico sonhando, maestro, com só um round. Um! Vamos ficar agachado até 30 segundos feito um bando de tatu. Mano, só pra testar. Por mais que isso seja uma idiotice, esses velhotes que ficam falando de SES são burros pra caralho, não entendem nada que a gente tá fazendo. E, mano, eu sou o Arte, eu sou um gênio indomável, eu jogo xadrez 4D, e o Michel é um imbecil completo. Mas, caramba, por quê? Um round! Vou testar só um round pra não falar que eu não testei pra jogar na cara dele que não dá certo. Não tem esse round. Não tem esse round. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem esse round. O que eu não vou falar é ela inteira, até porque ela é perigosa. Mas eu vou falar a primeira parte dela. E aí, depois, você também, né, você estuda e, né, cada um com as suas próprias conclusões aí, políticas, sociais e por aí vai. Mas tem uma frase que começa com Se você é jovem e nunca foi de esquerda, é porque você não tem coração. A frase termina com Se você é velho e não é de direita, você é burro. O que eu também não concordo, também não é bem assim. Mas... Busque conhecimento. E, na verdade, entenda. O sistema político é um sistema que parceia um antagonismo entre esquerda e direita pra te manter um escravo pra sempre. Próximo! Eu vou também... Vou incluir BR nisso, tá ligado? Nossa, time BR, entrevista com BR é toda hora, essa é a mesma história. Aí vai, termina o jogo. É, porque tivemos alguns problemas, perdemos alguns rounds que não era para perder. Mas, meu irmão, cara, vamos falar real. Olha o que o G2 fez nesse jogo. O G2 perdeu um X3 no pistol e um eco seco. Mano, são rounds inaceitáveis. E aí, quando acaba o jogo, é, tivemos alguns problemas. Mano, aí a gente entregou. Nosso time é ruim. E eu vou parar de jogar. Essa é a parada, tá ligado? Não pode, mano. Não pode. Sério mesmo, um X3... Não pode. Por isso que a entrevista a entrevista mais épica da história do esporte eletrônico é a porra do time. Acabou nessa porra. E mata balão. Olha aí, olha aí. Olha aí. Mano, o jogador brasileiro não foi alimentado corretamente quando criança para ter esse reflexo todo, velho. Isso aí que você está vendo na sua tela agora é leite materno, ensino fundamental completo e alimentação balanceada, velho. O brasileiro não teve isso. Como é que o brasileiro vai ter esse reflexo? Olha lá, olha lá. Olha lá, craque. Olha lá. Eu vou ter que te expor aqui, hein? Não sei se o cara falou. Esse aqui, ó. Eu vou levantar dúvida se é verdade. Se é mentira ou é verdade. Eu não vou te zoar, não vou falar seu nick. O cara... Você lembra aqueles caras... O cara acabou de chegar no meu chat e escreveu. Ah! Eu me dei bem porque eu dei cash out do 15 a 13 para 0,0 na miragem. Você acha qual a chance de ser verdade? Fake, 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 fake. Isso é mentira pra caramba. É muita mentira. Mas não é pouco. É muita. Você é full mentira, velho. É muita mentira. E pensa, esse cara, ele fez uma aposta de 20 mil reais, viu? Ele apostou 20 mil, esse cara. Agora ele é bilionário. É sempre isso, velho. Eu estava falando com a pôr que estava no aniversário lá da Leste. Estava falando desses caras que vem no chat. Meu irmão, e aí, Michel? Cara, eu fiz uma super combinada de, meu irmão, Premier League com rugby, com CS, com 2x1 phase, 19 para 1 e botei 8 mil. KKK, e você? Na hora que você fala que você está perdendo, tá ligado? É sempre isso, mano. Esse cara, ele é muito inteligente. Ele tem muita grana, tá ligado? E ele sempre sabe o melhor a fazer, velho. E você é o mesmo. Para quem não sabe, foi exatamente nesse computador, esse aqui, exatamente esse, com esse mouse e com esse mousepad, que o Gal Leis ganhou o primeiro campeonato brasileiro de CS, velho. Isso aí é uma dúvida aí que muita gente tem, mas foi aqui. Foi exatamente com a cadeira sentada aqui que o Gal ganhou o primeiro campeonato brasileiro de CS. Mousepad da turma da Mônica e tudo, velho.